A tecnologia é serviço do mercado de trabalho. Plataforma online é criada por empreendedor paulista para ajudar na inclusão de negros no mercado de trabalho. O site povo preto ponto com ponto BR tem como objetivo cadastrar de forma gratuita todos os prestadores de serviços negros, independente da área de atuação. A plataforma online foi criada pelo empreendedor paulista Laudo Nascimento, atento à realidade de que apesar dos negros representarem 51% dos brasileiros, de acordo com dados do IBGE, ainda são os mais desfavorecidos no que diz respeito à inclusão no mercado de trabalho. A ideia da plataforma é uma coisa para colocar todo mundo, todo mundo nessa plataforma, ou seja, o mecânico, o arquiteto, o pedreiro, o engenheiro, o psicólogo, o fisioterapeuta, o clínico geral, o dermatologista, a dentista, todo mundo. A gente tem que começar a contratar e dar opções para quem tem menos oportunidade, e no caso somos nós, pretos. Dados recentes revelam que o rendimento domiciliar per capita médio em 2018 da população negra foi R$ 912,00, menor do que o da população branca no Brasil. Além disso, a taxa de desocupação média em 2018 foi 4,6% maior para os que se identificam como pretos ou pardos. A gente quer simplesmente balancear as oportunidades, né? Então, lembrando que a população de pretos e pardos no Brasil está em torno de 57% da população. Então, se esse 57% começar a consumir com uma consciência de solidariedade para ajudar uns aos outros, vai ser fantástico. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.